Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos ver esse vídeo aqui do David Jones que parece polêmico, hein? Olha esse título aqui, cara, Fosspoken é uma vergonha Então vamos ver aqui o vídeo do David Jones, cara E rapaz, tá pegando mal, hein? Tá pegando mal Principalmente a galera aí que, né? Defendeu tanto o Fosspoken Todo mundo tá calado, ninguém tá falando nada Enfim, né? Vamos tá vendo aqui o que o David Jones falou sobre o jogo Estou curioso pra ver, né? Inclusive algumas pessoas vieram me perguntar Pô, mas você falando mal do jogo, mas nem jogou Precisa, cara? Eu acompanhei um pouco do pessoal jogando, cara A história, mas diálogo chato, a história parece ser chata Entendeu? Mundo aberto, pô, joguei a demo vazio Gameplay, ok, né? Jogabilidade ali e tal, mas... Cara, mesmo assim, velho Mas, se vocês quiserem que eu jogue Só vocês me darem um gift card aí No valor, até um valor de 350 Eu compro o jogo aqui e jogo, pô Entendeu? Eu não vou pagar 350 rende isso aí, pessoal Desculpa aí, velho Entendeu? Não tem como, cara Na moral, não tem como Enfim, fica aí Se vocês quiserem Se vocês quiserem Vocês mandam aí um gift de 250 Outro de 100 Tá 350 Eu compro o jogo aqui e jogo Mas eu Gastar o dinheiro aí Não dá não, cara Desculpa aí, cara O jogo é muito fraco, né? Não tem como não Não é pela nota, não O jogo é fraco mesmo, velho Vamos lá Parece que tá alto, né? Sobre o Force Polk Tá? Eu pretendo fazer uma review completa desse jogo Porque é importante A gente falar sobre esses jogos De empresa grande E que Não entregam Nada Tá? O Force Polk é um jogo lançado Pela Square Enix Em parceria com a Sony Então só teve a Playstation E PC no momento A Playstation 5 É uma grande decepção Assim Eu não falo decepção Porque assim Não que eu estivesse esperando Uma coisa desse jogo Não tava Mas é uma grande empresa Lançando um jogo Por 350 reais Com edição Chega até 480 reais E que é um jogo De nível de qualidade Baixíssimo Né? Tudo que a galera achava Na demo Lembra a demo? A demo tá no nosso O jogo parece genérico O jogo parece chato E tal Os desenvolvedores Não, a demo não representa O jogo Mentira A demo representa bem O jogo Eu não sei nem ainda Tô com algumas horas De gameplay Então esse vídeo É pra falar um pouco Dessas primeiras horas Do jogo Mas Devo dizer pra você Não perder seu tempo Tá? Eu ainda vou fazer O review completo E tudo Mas não perca seu tempo Com o Force Polk Principalmente pelo preço Que ele está A gente tem um conceito Na indústria dos games Que eu acho ele muito errado É que a empresa É Vamos lá Um panorama Uma analogia Tem um celular de 100 reais E tem um celular De mil reais Tá? O preço Ele Passa uma informação Pra você Correto? Correto Tem uma informação Pra você Uma informação importantíssima Que Quando você compra um celular De 100 Você tem uma certa expectativa De celular Diferente do de mil Você tem outra expectativa Entenderam O que eu tô querendo dizer? Pois é Infelizmente Em videogame Isso não existe Basta ser um jogo De uma empresa grande Ela vai botar no preço Eu sempre falei isso Principalmente dos jogos Da Nintendo Assim Por mais que eles Tenham uma qualidade Que a Nintendo Consegue botar E fica fantástico Mas você vê que O custo de produção Do jogo Não é igual Um custo de produção De um God De um The Last Os caras gastam 200 300 Milhões De dólares Eu não acredito Que um jogo da Nintendo Custe isso tudo Mas os caras Botam ali 60 70 dólares Eu entendi O que ele quis dizer É a mesma coisa É a mesma coisa Com esses jogos Que não tem qualidade Nenhuma O cara faz um jogo Completamente esdrúxulo E bota preço máximo Por quê? Porque eu sou a Square Enix Por quê? Porque eu sou a Capcom Resident Evil De 6 horas Você leva 6 horas Para zerar o 3 Entendeu? Todo capado Em vista original Que se dane É 300 reais E acabou 300 reais no bumbum Eu entendi O que ele quis dizer Entendeu? E isso realmente Nos jogos Não funciona Ainda Ainda funciona Para Para alguns Aparelhos Eletroeletrônicos Tipo O cara lançaria Um PoliState Não vai botar 400 500 dólares No PoliState Ainda bem É só uma analogia Que boba Que eu fiz aqui Mas eu entendi O que ele quis dizer E realmente Faz todo sentido Eu já tinha percebido Isso há séculos Já Independente Da qualidade Do jogo Que o jogo entrega O que é um absurdo Esse jogo Desculpa Mas foi feito De qualquer jeito Em alguns momentos É um trabalho Bem pouco Inclusive Tá? Então é um absurdo Esse jogo Ser full price Que eu garanto Para vocês Que o investimento Não foi Do nível De um jogo Que deveria ser O preço cheio Que no caso 350 reais Ou 480 reais Que é a edição Versão maior Que ele fez lá Mas vamos lá Quais são os problemas Do jogo? São muitos O jogo Tem gráficos Extremamente datados De coisas De 10 anos atrás Muito datado O gráfico Eu achei o modelo Da personagem bonita O jogo é todo Parece muito preguiçoso Porque Os NPCs são feinhos Se guarda ali Sabe? Você vai para um mundo Que é um mundo De fantasia medieval Certo? E é tudo genérico Texturas genéricas Nada tem personalidade Tipo Nada Sabe o que parece ali? Tipo A personagem Foi usada Uma atriz real Isso aí eu sei Acho que ela é da Inglaterra Sei lá Alguma coisa assim É a mesma que fez O Resident Evil Mas parece que os NPCs Não usaram Pessoas reais Usaram Tipo assim Fizeram ali na Como era feito Na época do Play 2 Ali os caras fazendo Né? No PC ali Desenhando E tal Não sei mais Não foi usado Uma pessoa real Para fazer uma captura De rosto E fica muito diferente Dos personagens principais Entendeu? Eu acho que fica Zoado demais Eu sei que no Red Dead Foi usado Não sei quantos Mais de mil Mil pessoas Para fazer Todos os NPCs do jogo Eu acho que isso aí É um capricho Cara Que falta nas empresas De hoje em dia Né? Mas vamos continuar aqui Em personalidade Você anda para um lugar Para sentar nos mesmos lugares Você vê isso em tudo Nas paredes Nas portas Nos próprios personagens Porque a modelagem De personagens Nesse jogo É muito fraca O personagem Parece que não tem expressão Os personagens falam Os diálogos São fraquíssimos Os diálogos São fraquíssimos E a dublagem Americana que colocaram É uma dublagem Fraquíssima também Com uma direção Fraca Sabe? É É constrangedor As cenas de diálogo Nesse jogo São constrangedoras Tá? Para você ver O sound design O design de áudio Desse jogo É um dos piores Que eu já vi De jogo De jogo grande É um dos piores Que eu já vi Em certo momento Você está lá E tem coisa acontecendo No cenário E é mudo Não tem som nenhum Logo no início do jogo Tem uma cena Que você está na passarela E tem vários carros Passando Os carros Mudos Não fazem Som Parece que os atores Estavam dentro do banheiro Gravando De baixa qualidade Baixa qualidade Então não vai me dizer Que esse jogo Teve investimento De outros jogos grandes Que a Square faz Porque se deve Vocês foram enganados Tá? Eu não estou dizendo Para a Square No caso Então assim A gameplay É a parte mais interessante Do jogo Rapidamente Fica repetitivo E chata Mas assim Rapidamente A gameplay Tem nada de mais Tem efeitos interessantes Ali no meio da luta Mas os inimigos São chatos O gameplay loop Do que você fica fazendo O tempo todo É chato Não tem nada de interessante No mundo Você não sente vontade De explorar nada É tudo É tudo um vazio Repetitivo Absurdo Então assim É um absurdo É um absurdo É um absurdo Que em 2023 Empresas grandes Lancem jogos Desse tamanho Sabe qual E tu O meu amigo O meu amigo A incompetência Brutal do estúdio Para fazer aquele jogo Com a qualidade De 500 milhões É para sair O supra sumo Do absurdo Então assim É É muito mais fácil A empresa ser honesta Chegar e falar assim Galera Para o nosso jogo Aqui Ainda mais se tratando De uma IP nova Cara Pô Ó 40 dólares Então as pessoas Falam assim Pô As pessoas podem ficar Desconfiadas Pô Esse preço Também se os caras Botar um preço baixo Demais As pessoas podem Desconfiar Achar que o bagulho É completamente horrível Mas é mais fácil Das pessoas darem Uma chance Aí mostra o gameplay Real Não fica mostrando Aquele gameplay Cinemático Para enganar As pessoas Mostra uma parada Honesta Bota um preço Mais baixo 40 No máximo 50 dólares É isso Entendeu Se é mais 70 dólares Num troço Desse Não tem como Não tem como Engolir Entendeu Está na hora De a gente Botar realmente A boca no trombone Para essas empresas Pararem Com esse absurdo Porque Se continuar assim Fica difícil Por isso Que eu escolho A teto Aquilo que eu vou Fazer pré-venda Entendeu Não é todo jogo Que eu vou dar 300, 350 não Isso aí Eu passo longe O nível de qualidade Tão baixo Nós precisamos Exigir mais E esse jogo Entrega Nada Esse jogo É Pointless A história É extremamente genérica Alguns personagens São todos genéricos Os cenários São todos Tudo muito genéricos Genéricos Tipo Pô Já vi isso em algum lugar Tipo Sabe o que Eu falo assim Ah Parente de castelo Gerard Para uma Engine fazer E ele vai fazer Aquela ali É isso Você não vê cuidado Os detalhes Você não vê cuidado Você não vê cuidado Nenhum Sabe A única coisa Que eu posso dizer Nesse jogo É que realmente Eu não tive nenhum bug Nenhum problema técnico Né Pelo menos isso está ali Mas também O jogo é todo básico Tudo é básico Meu Deus do céu E tem gente Que foi enganada Pagou 350 reais Nesse jogo Para receber isso aí Square Enix É David Jones Muito ruim Acho que A última vez Que eu vi David Jones Tão bolado Foi com a Coletânea O remaster Do GTA Acho que foi a última vez Que eu vi ele Tão bolado Com o jogo Enfim Muito ruim E o problema Parece que eles Não estão nem aí Para isso E aí fica Porque tem muitas Tranquilhas grandes Boas E eles estão nem aí Porque Cobrar esse preço Absurdo Nesse jogo Teve tão pouco Cuidado Na minha opinião E que entrega Tão pouco E assim Sei lá Comenta aí O que vocês acharam Você jogou Pós-Pokel Você viu o gameplay Você vê Alguns minutos Joguem o gameplay Você fala Se você acharam Sabe Entende Tudo o que eu vou falar Ninguém Tudo o que eu vou falar É Parece que é isso aí Você sabe de quem a culpa Além da desenvolvedora Ser uma safada A culpa é dos próprios jogadores Que aceitam qualquer coisa Hoje em dia Qualquer coisa Hoje em dia É incrível Ainda mais Se sair no serviço Né Duffy Se sair no serviço Aí vira um jogo Fantasma Pode ser A porcaria De jogo Que fulano Só no serviço Esse jogão Cara É um jogão Tô jogando Day One Cara Você tem que entender Que pode ser porcaria Pode ser Uma titica gigante Mas se eu tô jogando Day One É incrível É fantástico Cara O problema tá Nos jogadores Que aceitam qualquer coisa Aí você reclama demais Aí você reclama Ah mas você jogou Outros jogos piores Jogou outros jogos piores Pagando 20 reais Não foi pagando 300 reais Não Doido Olha a comparação Do cara Ai na sua ideia Você jogou tal jogo Mas você jogou Redamantana Claro Paguei 10 reais No jogo 10 reais Não foi 300 Não Tá maluco Entendeu Agora Esse jogo Obviamente De que ele chegar Um abaixo De 100 reais Aí vale a pena Que é o que ele vale De 100 reais Pra baixo Pra mim Entendeu Então É uma parada que É culpa mesmo Das pessoas É culpa dos jogadores Que hoje aceitam Qualquer coisa Entendeu É culpa de vocês De nós Em geral Entendeu Só que Pô Eu tento aqui Reclamar Passar Eu passo por chatão Eu passo por reclamão Ai você reclama de tudo Né Eu reclamo de tudo Depois que a bomba estoura E vem esses jogos Porcaria aí Por 350 reais É cara O jogo Pô Paguei aqui É Mas a gente tá falando Desde a demo Mas não Vocês preferem o que? Acreditar em Zevitt É só uma demonstração Isso aí não é um jogo final Pô Vocês estão reclamando demais Cara Passando pano Culpa também De certos influenciadores Né Zevitt Que mal joga Mas de porcaria Entendeu Não tem noção nenhuma De jogo Não cara Isso ali não representa O jogo final Puxando o saco da empresa Você não tem que puxar Saco da empresa não Doidão É isso aí cara É isso É isso aí Que eu tenho pra dizer Eu tô razão total Razão total O David Jones Tá certíssimo Na análise dele Bom Enfim Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Diga embaixo cara Você pagou 350 reais Nesse jogo Se você tá curtindo Cara Beleza Não vou te chamar De mentiroso Né A pessoa geralmente Que pagou 350 reais É muito difícil Da pessoa Chegar e falar assim Cara Eu fui um burro Paguei 350 reais Nesse jogo Esse jogo É uma porcaria Mas cara Se você tá curtindo Beleza também Entendeu O problema é que Realmente o jogo Não entrega Nem metade Do que tava prometendo E é uma decepção Ainda mais tratando Que é uma exclusividade Não sei se é temporário Ou não Mas é um exclusivo De Playstation 5 Pega mal Enfim Comenta embaixo Deixa o like Compartilha Se puder Membro do canal Pra estar dando aquela força Extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis